Olá, eu sou o Padre Delton e quero convidar você para participar conosco da Tarde da Misericórdia na paróquia São Pedro de Taguatinga, ali com o Padre Goacê, na comunidade Renascidos em Pentecostes. Vai ser uma experiência profunda de intimidade com Deus, de experiência de oração, entendendo que é preciso orar. Eu conto com você, espero por você e sua família nesta Tarde da Misericórdia e que Deus te abençoe.